Ok, qual a opinião que você dá-me sobre os prêmios? É, vou fazer com a tecnologia e já vou estar estudando agora Ok, qual a opinião que você dá-me sobre os prêmios? Sim, vou ter uma opinião. O que você dá dos prêmios? Rústico, vou lá, vou encantar Você me falou de um prêmio e fui masticado na S.A.S. pela primeira vez É o prêmio da bateria onde é que três sainhas de bateria de ganhar O que você dá? Viver me, o que eu não gostei do prêmio A minha imagem porque ele é... Eu porque eu vou prograr de novo Mas a minha filha Vá, o que eu estou te achando? Quatro reenhas ganham tudo mais os prêmios. É um absurdo. É um ou outro. É ok. É ok. É ok. Obrigado. A vergonha do bactério é que quatro reenhas de bateria é pela primeira vez? Não, não. Não! 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 É o que você fica não é? Não! Campeão! M113! Campeão! Amém! 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 É o pior dinheiro que espovo para ele. Porquê? Brinha assim, não te brinca. Carnaval é um negócio, não é carnaval. Carnaval é tico, que não tem nada a ver com esse carnaval de agora. É pior dinheiro igual o que me quinta a ele. Não tem que acabar aquele, não espovo, tem que acabar. Ok, obrigada. Vamos tentar pegar o dinheiro da TV aí. O que é que é que é a opinião da pessoa que a rainha de bateria fica em posse? A opinião é o seguinte. Se é um concurso, este de procurar um título para uma, isto devia dar para uma. Diz de critérios de desempate. Se eu estivesse dificuldade, então, porquê isto apalhar? O UBA é que foi confessionosa Lina Capete. E atrás foi 100% confessionosa Lina Capete. E se quando este episódio empate, minha opinião acreditar que este morou neste episódio, não é? Sim, muito acho que sim. Porque o bocado pareceu que não estava a fazer alguma animação. E uma atitude do outro tipo, se hoje ainda para o episódio, quando o outro for querer? Sim, porque nenhum de nós que a concordasse com o empate, então, não decidido, não estava a dar nada junto, com a esperança que este estava a resolver, mas este estava a resolver. Ok. Obrigado. Obrigada. Quero mostrar o ministro para a esquerda. Ah, sim. Esperamos fora. Azul. Olá. Vamos me anunciar que é cativo de penalização para o meu grupo, da mostração para nós para o negro, da distância, da ala do outro sul. Quando é? Qual é isso? Qual é? O que é? O que é o que? O que podia tem à distância? O que pode ver? A представляção é o que a nossa... Se eu me perguntarei para você, era a sua distância? É policial para a tweeting. Ele é mais de 10 metros. Ele é penalizado. Sim. E estava mais de 10 metros. Ele vai se pegar para o menor. Ele vai se pegar para o menor. Ele vai se pegar para o menor. Olha lá a sinjala. Se os brancos quebrou aqui, olha lá que está a quebrar já. Por isso que ela é uma tapa. Puta que pariu. Este também era um andor de segundês. Um andor de noçuro que está a quebrou. Olha lá a penalização do brancos negro. Dentro do outro seco. Ele é penalizado. Sim. Já que eles têm ali que tem penalização. Não tem penalização. Vou ter mais coisa para mostrar o E. É penalização. Sim. É buraco negro. Dentro do desfile do monstro seco. Olha lá. Não tem pessoa própria de filmar como se. Então você quer dizer, e eu não confirma no E. Que esse brancos quebrou aqui e o instante. Não. Esse brancos quebrou. Tudo bem que ele vai ter quebrado lá de esta barrofa. Ele é de ser do lado. Agora, buraco negro. Dentro do desfile. É penalizado. E lá de sempre que eu tenho penalização. Por isso não. Revez a causa. Ok. Obrigado. 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 É assim, as mostraram... Obrigado. 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 Não percaüe. Obrigado. Mas nos próximos, quando chegar na época de mais perto de carnaval, poder saber se o poder tornar bem ou não. Quando estávamos outro caminho, se o prêmio quiseres, ou de quase ganhar bater a mesma pontuação, o que é você ter? Por acaso, um que caiu em choque, porque não ficamos lá. Se, por conto, eu ia abrir uma categoriação. Quando não aproximar, um voltar nem aos colegas, porque eles não podem dar choque. Não vem para um concurso, sim, que é para mim aproximar. E para mim ganhar, cada um sem merecimento, pode chegar. Porque cada reação, assim, não vale a pena. Mesmo que podia dar, pelo menos, um de nós. Assim, agora, eu digo que acabamos de decidir e nós estamos adicionados. Obrigado. E isto é a rainha da bateria da moça. A intenção de mim é tentar apanhar o presidente de Liga e tentar fazer algumas perguntas. Mas, neste momento, o presidente de Liga decidirá. Associação de Carnaval tem que ter prolongamento. Quê? Que é o atentas talked düş do prêmio? Bom, em relação ao prêmio, o que é que eu posso dizer é que tem algumas coisas que tem de fazer sentido em uma competição maneira possível um porcã do bris Inter político nunca tinha assistido, pra falar assim que não. Em relação da música que pode conhecer um, dois que pode ser que floating acontece aí Mask em relação principal de Sin Corretício, minha opinião entrar já tem de ganhar então quanto a isso... Embora, tipo, atrás sim, mas tem coisas que não devem ser expiados, mas o mais importante é que ele é convivência e que ele ganha ou perde é relativo, sim, mas júri tem que ser analisado também para expiar para cada vez mais não arrequecer nos futuros, nos carnavales para ir para frente. É do que foi punido ontem, mas hoje que umas duas coisas que devem ser analisado, a parte de júri, mas sendo o resto, os dois fatatos, ok, não é bom para um voto perder, mas não temos que ver aceitar, para o próximo ano, dizem que perder, para mim, mais força e mais power, para nós futuros, e vamos voltar a ver para Cabo Verde, e principalmente para São Sendo e para nós futuros. Abraço, tonto, e dentro de Cabo Verde, vamos para fora. Obrigado. Obrigado. Até bom. Obrigado. 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 Bom, tem-me para lhe que é a opinião. Bom, o Carnaval é sempre fúlio, mas é uma coisa muito bem de exemplo. Falta a Vindas do Oriente nesse Carnaval, para poder pôr a mais mozinha de peso, porque a Vindas do Oriente é um grande grupo. Um mundo sossego que pode ganhar tudo, óbvio, até. Pronto, é só para dizer que o Carnaval é o Carnaval é o Carnaval. Ok, a Diana já respondeu, já se Deus quiser. Ok, boa tarde. de uma Presidente da Grupo Estrela do Mar, e esse é o prêmio que eu ganho do Estrela do Mar. Me está a perguntar, senhora, o que você está dizendo sobre os prêmios dos carnavales, ou a sua opinião sobre isso? Não, na minha opinião, com o Presidente do Estrela do Mar, estes jurados foi injustos. Para a boca pareia, me tem que falar diretamente da Rainha de Bateria. Para a boca pareia apanhar quatro Rainhas de Bateria para dar empate nestes quatro, praticamente, os jurados. Eles queriam dar Mila aquele prêmio, porque eles sabem que Mila está a destronar o Rainha, e ele estava devendo ter aquele outro desimpossibilidade. E ela está merecendo ele em todo o aspecto. Os jurados ao Cháquias é assim, por isso é que eles têm aquele prêmio lá, talvez agora, os jurados, tipo de jurado, dar prêmios para a Rainha de Bateria, aquele prêmio que servia bem para eles, pode dizer, um bom fim de semana ali no Cabo Verde, um bom jantar, boa paródia, mas, isso foi injusto. O que é que não notar naquele apresentador? É que tu de vez que tinha um prêmio para mão de sossego, antes de ele dizer que ele está a expiar para o pessoal de mão de sossego. Não sou, por acaso não está também. Tu de vez antes de um prêmio, ele está a mão de sossego. Não sou de mão de sossego, como ele está a expiar para todo o bando que tinha, quando ele está a expiar no pequeno lugar. Ele está a gente saber, ele está a dar logo na vida. Mas, por exemplo, uma pergunta. A Liga é compulso por grupos oficiais. Por conta de mão de sossego, para quem quer o júri, que tem consentimento dos grupos, os presidentes dos grupos? Não. O que é que isto está a fazer? Ligog, a Tita trabalha sobre a legalidade. E já me dizia presidente Marroel. A Tita trabalha ele só. Ele quer ter uma direção. É só o presidente Ligog. Ah, só o Ligog, eu estou a decidir. Ligog, eu estou a decidir. Mas é no entrevista que eu fiz no País No Tso Colas, a decisão da Liga, a decisão do grupo. A Tita culpa o conselho deliberativo, que é os presidentes. Ok, sim. Mas os presidentes deliberativos que ele te fala, é ele, uma parte, presidente de Monsussego. É ele, uma parte, presidente de Monsussego, é que tem tomado essas decisões. Agora tem que ter culpa no conselho deliberativo, que é todos os grupos. Não, mentira. Ligou-te sobre a ilegalidade e marcou Itoni. Foi Itoni que escolheu os jurados. Tudo afeta Monsussego. Quando não confrontá-lo, hoje, com um amigo minha melhor, ele tem que partir. Porquê? Este, sabe o que é que este faz? É um sistema, é um sistema que, hoje, que marcou uma parte do tema. Mas daí, os presidentes de Grupo, que estão sendo parte da Liga, que estavam a poder, está isso na chão. Não, não disse nem tal. Ligou que tem que fazer uma eleição, ligou que este é ilegal, ligou que tem que estruturar, porque ele acabou de estar através da ilegalidade. E marcou, ele só para demonstrar, sem fracasso, é que fica ali que anuncia prêmios. A mãe está prêmios, para mim, prêmio, para aquele outro invite, é pampo. Estás em terra na oi. Mais nada, não quer te fazer nada, é só para a lei. Ok, doutor Ledeu, você me pergunta, é, Cruz ganha rei, aquilo tudo, sei que podia ganhar rei. Então, para agradecer esse prêmio, que foi criado, que é coisa, é um aumento que se criasse, só para criar. É para ficar a gente de terra na oi. Cavaleiro. É para ficar a pessoa de terra na oi. Vou ter esse tempo, vou olhar que tive prêmios lidosos, injustos. Sim. Vou analisar, doutor, tive prêmios injustos. Mas a gente espera que os melhores próximos carnavales vão te trazer, mínimo entre agora, seis meses, com a presença do mar. E devem dar cor para a luta, a bala, para não vir trabalhar para a estrutura ali igual e para não trabalhar com massa de transparência. Porque, porque agora tem desempate só para a tocada, tem que ter desempate para todas as categorias, todas as organizações. Por isso, foi uma tristeza, foi ali logo posicionar. E deixaram-te frustrante. Todo o trabalho que pode passar, meses de trabalhar, pode chegar ali e foi a espetáculo na Tchon. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.